A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Yeah, right! Yeah, yeah! Right! Estamos aqui no AP do Mark, ele está falando no telefone, e cara, olha isso, eu achei um rádio aqui, e eu quero provar para vocês que eu liguei na estação. Está tocando samba, na rádio suíça, isso não é iPod, não é fita, não é CD, não é MP3. É samba no rádio, na Suíça, nas montanhas. Samba comigo. Só no sapatinho. Imagina, cara, que loucura é isso? Yeah, good start, good technique, Brazilian technique, yeah, good start, I would say John John is ready for the Olympics. Yeah, it was a much good training place also. Yeah, right! Good start. One, two, three, four. This week, the same piece, with which we started the regular Brazilian music in the first clarinet at the beginning of the week. The duo by Antonio Carlos Jobim and Elisa Regina, about the Jobim piece Agua de Marsuque. Um pago prazer, cara. Fim do caminho. Dá pra olhar aqui a cidade? Estamos numa cidade no meio do gelo. E ouvindo... Jobim... Que loucura! Que loucura! G! Too, too bad! Caraca, velho! Olha lá! Tá rolando um resgate ali, ó. Alguém se machucou. Desceu o helicóptero pra... Tá... Tá levando, cara. Tá bem fechadão o tempo. Tá levando. Tá levando. Tá levando. Tá levando. É, John! É, John! É, John! É, John! É, John! Como é que se sente? Tudo bem, né? Falou Brasil! Essas cinco, galera. Puta, estou destruído. Show de bola, cara. Dê-me, meu amigo. Bom trabalho, bom trabalho. Os brasileiros são bons skiers. Os brasileiros são bons skiers. Mas sabe o que? Isso é incrível. Bom trabalho, João. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.